Uma voz sempre sonhando e sempre cantando em mim Caminhando na noite, olhando o horizonte sem fim Essa voz vai soluçando, sozinha buscando seu lar Bem ao longe, avista a esperança e começa a cantar E um novo dia vai me libertar da escuridão Essa luz me guia, não me seguirão Pois fugirei pelo espelho da vida Vai me libertar da escuridão Essa luz me guia, não me seguirão Pois fugirei pelo espelho da vida Voltarei às ondas do mar As ondas do mar Vento leve vibra aí Já me vibra aí Oh, o farol iluminará E um novo dia vai me libertar da escuridão E um novo dia vai me libertar da escuridão E um novo dia vai me libertar da escuridão E um novo dia vai me libertar da escuridão